Olá para você telespectador e internauta que acompanha o caminho de Minas. Novamente voltamos na cidade de Cambuí, essa terra muito acolhedora e eu quero fazer um agradecimento especial a todos os moradores e nossos parceiros da cidade de Cambuí, uma cidade que eu fui muito bem acolhida. Infelizmente estamos no último programa aqui da cidade, quarto programa na cidade de Cambuí. E o que vamos ter hoje, Kelly? É Tati, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre casas pré-fabricadas, tecidos, joias e é claro, a gastronomia. Então não saiam daí e façam esse tour com a gente. E não podíamos encerrar os programas em Cambuí sem contar uma história de sucesso, que é a história do supermercado Cinco Irmãos, que eu vou apresentar um pouquinho dela agora para vocês. Em uma carroça que passava pelas ruas de Cambuí, Sr. Benedito Barreto de Souza trazia seus produtos para vender. Haviam verduras e legumes fresquinhos plantados e colhidos na sua propriedade rural. E sua esposa, Dona Maria José e seus filhos o ajudavam no plantio e nas vendas. O Sr. Benedito sempre teve vontade de montar uma casa de comércio onde pudesse vender os seus produtos. Foi assim que em setembro de 1984, juntamente com seus filhos, montou uma pequena barraca de zinco, medindo apenas 4 por 5 metros de comprimento. Começava então a história dos cinco irmãos. Cinco dos filhos do Sr. Benedito, Adelson, João, Lairton, Luiz e Ivanildo, seguiram o ofício do pai. Em fevereiro de 1991, a pequena barraca de zinco dava lugar a um novo espaço, chamado de Casa de Frutas Cinco Irmãos, agora com 8 por 6 metros de comprimento. Em 1997, os irmãos ampliaram mais uma vez os negócios da família, inaugurando o Varejão de Frutas e Mini Mercado Cinco Irmãos. Agora, um espaço mais amplo de 120 metros quadrados. Em 1999, iniciavam as obras de construção de um novo espaço. Infelizmente, o Sr. Benedito não presenciou a conclusão dos trabalhos, mas em 2004, seu sonho fora realizado, com o novo prédio, a inauguração do supermercado Cinco Irmãos, agora com 500 metros quadrados e 35 colaboradores. Com a necessidade de melhor atender a população regional, inaugurar em 2015 o novo supermercado. Esse espaço que estamos agora, os Cinco Irmãos, com 2 mil metros de área construída, contando com a ajuda de 180 colaboradores. E nessa inauguração de 2015, o supermercado conta com o café e a superloja. Na superloja, você encontra papelaria, decoração e presentes que você, que visita Cambuí, pode vir. Além de fazer as suas compras, iniciando por um bom café, logo na entrada, você vem até a loja, a superloja, e pode levar um presente para os seus amigos e familiares. E essa é a história do supermercado Cinco Irmãos. E agora, vamos falar da paixão das mulheres, as joias. E eu estou aqui com a Isadora, proprietária dessa loja linda, Dual K Joias. Isadora, conta um pouquinho para nós dessa loja linda. Então, nossa loja, trabalhamos com a nossa família, né, já trabalha, já está no setor joalheira há muitos anos. E minha mãe trabalha com, tem uma pequena fábrica, uma pequena, né, fábrica e uma pequena ateliê de prestação de serviço. E eu trabalhei com ela por muito tempo. E quando eu engravidei da minha primeira menina, da minha primeira filha, eu precisava de um trabalho um pouquinho mais flexível. Comecei a trabalhar com varejo, comecei a trabalhar, vender as peças que a gente produzia e de alguns clientes que a gente já trabalhava. E trabalhei, comecei a vender no varejo. Trabalhei com sacoleira, né, durante sete anos. E aí a gente resolveu abrir a loja no ano passado. Abrimos a loja física, estamos bem felizes, bem contentes. E até o final do ano, pretendemos abrir o e-commerce, né, o site. E eu fiquei sabendo que você tá vindo com uma coleção nova aí, tirar o fôlego. Conta um pouquinho dessa coleção. Sim, a gente tá com uma coleção de lançamento da Serra da Mantiqueira. Então até o final do ano também, lá pra outubro, a gente já tá lançando ela. A gente gosta de criar coleções afetivas, coleções que têm significado. Então a gente desenvolveu essa coleção da Serra da Mantiqueira com os elementos da serra e contando um pouquinho da lenda, né, da história por trás da serra que chora, né. Então vai ser bem legal, uma coleção linda. E conta um pouquinho pra mim do seu atendimento. Se as pessoas que estão assistindo querem fazer uma encomenda de alguma peça personalizada, como que funciona? Então, a gente tem um atendimento aqui, presencial, e através do Instagram. Hoje atendemos através do Instagram. E a gente faz personalizado, peças únicas. A gente gosta de trabalhar com peças afetivas. Então, assim, o que o cliente precisar, o que o cliente quiser, a gente desenvolve. Temos já peças à pronta entrega aqui, né, que são coleções, mas também trabalhamos com o personalizado, que é o nosso forte, que é trabalhar, fazer uma peça também ali pra eternizar algum momento, pra um presente querido, pra uma pessoa querida. Então a gente, né, esse é o nosso forte. E aqui na loja física, qual é o horário de atendimento? Trabalhamos das 9h às 6h, de segunda a sexta, e das 9h às 1h no sábado. Então, faz um convite pro pessoal que tá em casa. Por favor. Pra vir conhecer essa loja linda e essa coleção que você tá pronta a lançar. Então, eu estou aguardando vocês pra vir tomar um café com a gente, conhecer as minhas meninas que trabalham comigo, que são os amores. A gente gosta muito de receber vocês, venham conhecer as nossas peças e tomar um café com a gente. Isso aí. Então, você que tá em casa nos assistindo, que queira aí eternizar, como ela mesma falou, eternizar um momento, são peças maravilhosas, eu tô amando, vou gravar o dia todo hoje com essas peças, e venham aqui conhecer a Dual Car Joias. E agora, depois desse bate-papo delicioso, bateu aquela fominha. E vamos encontrar com a Tati, que tá lá no Bar do Peixe, nos esperando. E agora, eu estou aqui no Bar do Peixe, o bar mais badalado e frequentado de Cambuí. E eu estou com o proprietário, o Aisla, que vai contar um pouquinho da sua trajetória. Aisla, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. E me conta um pouquinho da sua trajetória aqui com o Bar do Peixe. Minha trajetória aqui começa bem cedo, né? Eu comecei a trabalhar aqui de 15 a 16 anos. Trabalhava aqui acompanhando minha mãe, que sempre trabalhou no bar. E ao longo desse tempo, trabalhei aqui, mudei de serviço, mas sempre gostei muito do bar, sempre gostei muito de lidar com o público. E aconteceu de cinco anos atrás, surgiu a oportunidade de comprar o bar. Pra gente foi uma grande surpresa. Que legal. Foi bem bacana. E com aquela bagagem da minha mãe e bagagem minha também, de desde, de novo, conhecer o bar, conhecer o público, surgiu a oportunidade e não deixei passar em branco e acabei abraçando. Com certeza. E é um sucesso total o bar. E me conta aqui, você tem show ao vivo, serve porções? Isso, isso. A gente trabalha de quarta a sábado, né? Com shows ao vivo. Mas o horário do bar é de segunda a sábado. E a gente trabalha com petiscos, almoço, a comida mineira, de forma geral aí, que agrada muito pouco. E os drinks também, né? Sim, sim. Tem uma cartela de drink muito bacana, muitas caipirinhas, muitos drinks bacanas aí, que o pessoal da cidade gosta bastante. E aquela cervejinha, aquele choppinho gelado, no que não pode faltar, né? Com certeza. A faixão do brasileiro, o chopp. Com certeza. Então eu aproveito o programa também para convidar todo mundo que está assistindo, os telespectadores aí, para estar conhecendo o Bar do Peixe quando estiver passando aqui pela cidade de Cambuí. Será um prazer enorme atender todo mundo. E com certeza, vai encontrar a melhor porção, melhor choppinho, drink e o som ao vivo, que é espetacular. Então não deixe de vir conhecer o Bar do Peixe aqui em Cambuí. Fica aí o convite. Gente, e depois desse almoço fantástico aqui no Bar do Peixe, você sai, vira a esquina e já se depara com o Baby Sugar Story. Aqui você encontra doces que tem no mundo inteiro. É isso mesmo. Doces, não é, são nacionais não, são do mundo. Agora em outubro, eles completam um ano de sucesso aqui na cidade de Cambuí. E aqui não são só doces, tem os refrigerantes coreanos também, aqueles que fazem o maior sucesso, entre o pessoal jovem. Você encontra aqui o marshmallow dos Estados Unidos. Grandes variedades, inclusive o marshmallow de colher. Tem também o milka de todos os países. Tem os biscoitos amanteigados da Itália. Variedades de lindite. Aqui você também monta suas cestas personalizadas de presentes. Ah, e não fica de fora o pessoal que não pode com o açúcar. Tem também pro pessoal que é diabético. Tem produtos sem açúcar. Linha de produtos do Harry Potter. Do parque da Disney. Tem a Nutella dos Estados Unidos, totalmente diferente da nossa Nutella aqui. Tem também os produtos da Kinder, importados totalmente diferente também dos nossos brasileiros. E eu experimentei um terra-vita de kiwi e iogurte da Polônia, que eu vou te falar uma coisa. É de tirar o fôlego. Então você já sabe, vindo a Cambuí, almoçando ou não no Bar do Peixe, você tem obrigação de vir conhecer essa loja totalmente diferente de tudo que você encontra em Minas Gerais. E aqui a Elisa vai te atender com o maior prazer e simpatia que ela recebe todos os que vêm conhecer a loja dela. E vocês não só vão experimentar, como vocês vão poder levar e presentear essa garotada que ama tudo que ela tem aqui. E agora vamos falar de construção. Mas não é uma simples construção, não. É uma construção sustentável. E eu estou aqui com o Rodrigo, que é proprietário da Monoex, que vai contar um pouquinho para nós como funciona essa revolução na construção. Rodrigo, conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo aí sobre a Monoex. Gente, a Monoex nasceu no intuito de trazer para o sul de Minas uma realidade de construção sustentável real para o mercado nacional. Esse é um sistema construtivo já totalmente estabelecido no mundo. No Brasil ele está com pouco tempo ainda, tem um pouco mais de 10 anos. E a gente está empreendendo nesse ramo aqui há um pouco mais de 3 anos, trazendo uma tecnologia super renomada fora do Brasil. a maior tecnologia hoje na área da construção civil. E estamos aqui trabalhando aqui na região, um monte de clientes na região, trabalhando muito, muito feliz, trazendo uma tecnologia que é realmente inovadora para o mercado. E estamos aqui trabalhando, adorando o mercado local. Conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo como que funciona essa tecnologia, como que é feito. Então tá, como a gente pode ver atrás da gente, a gente tem aqui um modelo de painel. A gente tem aqui um painel que é composto em 3 matérias-primas, então, que é o EPS, o famoso isopor. Depois ele tem uma estrutura de malhas de aço e mais alguns outros materiais fazendo o sistema de engenharia funcionar perfeitamente. Isso daqui traz muita leveza para uma obra. Em média, a gente diminui o peso de uma obra em até 60% do peso. Isso automaticamente reduz custo, também reduz prazo. E mais uma outra coisa, reduz também todos os problemas que a gente tem. Então é uma tecnologia que não tem problema com mofo, não tem problema de umidade, não tem problema de trinca na sua casa. A manutenção posterior é muito inferior. Como é um sistema que tem muita eficiência térmica e acústica, na questão térmica você elimina muito consumo de energia. Você abandona a necessidade de utilização de ar-condicionado, ou esquentar ou esferiar o ambiente. O sistema tem muita tecnologia voltada à eficiência acústica, porque você tem uma estrutura de isopor. Você, como apresentadora de TV, está acostumada com estúdio. Sim. Estúdio você faz o quê? Você forra ele com EPS para poder ter uma eficiência acústica. Aqui a gente vai estar construindo casa, levando essa tecnologia para dentro da construção civil residencial e entregando benefício imenso. Porque morar em uma casa em sistema monolítico é muito mais barato, é muito mais rápido, é muito mais confortável. É só vantagem, na verdade, trabalhar com o sistema hoje. Quanto tempo economiza? Você falou que era muito mais rápida do que uma construção normal. E quanto tempo a gente ganha nisso? Em média, 40% do tempo. É muita diminuição. Para quem pensa em investimento, imagina você que o investidor que faz uma obra em dois anos, ele vai conseguir entregar uma obra em um ano, um ano e dois meses. A gente tem obra entregue em menos de um mês de casas com perfil popular. Eu já tenho casa construída de 58 metros quadrados, entregue em 28 dias. Pronta. E a rapidez também e acho que na mão de obra também, né? Economiza-se muito. Economiza-se muito na mão de obra porque o prazo se enxuga muito, né? É uma tecnologia que tem bastante material, muito ferramental envolvido, mas é uma tecnologia que traz para a gente uma facilidade na execução muito grande. A gente constrói prédios sem utilização de pilar, sem utilização de viga. E aqui na Manoec você tem uma equipe de engenheiros, tudo, uma equipe completa? A gente tem uma equipe completa, a gente tem arquitetos, temos engenheiros, engenheiros de todas as frentes para projeto estrutural, hidráulico, elétrico, engenheiro de campo. Tem toda a parte técnica, a empresa está totalmente suprida e a equipe 100% conhecedora do que a gente está fazendo, né? Esse é um processo muito interessante porque hoje no mercado nacional você tem poucas indústrias que entendem o sistema como um sistema completo. E a Manoec hoje tem essa visão, a gente envolve todos os setores. A gente é uma pequena empresa, mas é uma empresa com mais de 50 funcionários atuando em todas as frentes. Então não é tão pequeno assim o negócio. E a gente tem obras hoje do Paraná até a Paraíba, então a gente atinge um mercado muito grande. Muito grande. E o pessoal que está nos assistindo em casa, que quer contratar a Manoec, como que funciona? Olha, o telefone da Manoec é 359-9248-3938. O nosso Instagram é Manoec underline monolítica. Lá vocês vão pegar maiores informações, conhecer um pouco mais do nosso sistema, conhecer um pouco mais da tecnologia. E bem-vindos ao mundo Manoec. Gente, a Manoec veio trazer a revolução para a construção civil e tornar a construção civil realmente sustentável. Estamos aqui numa conceituada loja de tecidos aqui em Cambuí, a Ponto Chique. E eu estou com o proprietário Marcos, que vai nos apresentar essa loja linda. Eu sou de Pousa Alegre, com uns anos de idade, minha mãe era costureira e ela trabalhava numa loja de tecido. E aconteceu de ter oportunidade de ela adquirir essa loja. E eu tinha oito anos de idade, a gente foi trabalhando, eu ia lá encher o saco dela, molar dela. E nesse processo de meta aí, ela foi colocando aí para arrumar os retalhinhos, mexer. E foi crescendo, foi adquirindo experiência, conhecendo os materiais. Formei, estudei, tudo certinho. Mas eu fiquei nessa área de tecido mesmo, né? As minhas irmãs também. Cheguei para cá em 2001. Já vim para cá com muito trabalho, muita luta. Comecei na Governadoria Valadares, na loja de 62 ali, número 62. Passei para frente, 63. Daí, conheci o almoço, vim de Pousa Alegre para cá. E ela estava querendo montar alguma coisa, eu dei oportunidade para ela trabalhar. Daí, ela montou uma loja de aviamentos, na onde que eu estava, número 63, e vim para o 203. E hoje, ela está com a loja dela de aviamentos. E eu estou aqui com a loja de tecidos, né? Dá para conjugar os dois. Eu ajudo ela, ela me ajuda, eu ajudo ela. É um acusamento perfeito. Perfeito. Daí, aqui onde eu estou nesse meu estabelecimento, aqui vai fazer uns cinco anos, mais ou menos, já estou aqui já, já estou bastante estabelecido. E é isso aí. E qual o horário de funcionamento da sua loja? O horário de funcionamento, a gente abre às nove até às cinco e meia. Tá, e a de aviamentos do mesmo horário? A de aviamento, ela também, mesmo horário. Tá. De nove às cinco e meia. Então, faz um convite, o pessoal que está nos assistindo, nossos telespectadores, nossos internautas, para vir conhecer a sua loja. Sim, pessoal. Vocês podem vir conhecer a loja, a gente tem diversos materiais, tá? Se vocês precisando, estão umas ordens aí, vem conhecer a loja. E a loja de aviamento também. É isso aí. E agora, vamos tomar aquele cafezinho gostoso e vamos encontrar com a Tati, que ela está lá na Cafeteria Inverno de Itália. Pessoal, e como um bom dia só começa depois daquele café. Nós viemos aqui no Café Inverno de Itália conhecer um pouquinho do funcionamento deles. E eu estou aqui com um dos seus proprietários, o Leandro. E gostaria, Leandro, que você apresentasse para o nosso telespectador um pouquinho do seu espaço, que é muito aconchegante. Sim. Olá, tudo bem? Bom dia. Então, o Café Inverno de Itália é uma franquia com mais de 50 franqueados. Nasceu lá no Espírito Santo do Pinhal. E hoje, atualmente, nós estamos aqui em Cambuí, no sul de Minas Gerais. Já tem mais ou menos um ano e meio. E assim, a variedade são diversas. Temos a nossa famosa torta de frango, com requeijão. Temos o nosso famoso pão de mel, a nossa torta de limão. E entre outros produtos que fazem a diferença aqui no sul de Minas Gerais e no estado de Cambuí, onde a gente fica marcado. Hoje, a gente é conhecido pela torta de frango. Muitos, às vezes, não tem acesso ao seu lugar, mas falam, não, vamos lá onde tem a torta de frango. O prazer nosso, a alegria nossa, está proporcionando aos nossos clientes um atendimento de qualidade, como você pode ver. Hoje, a casa está cheia. Não só o café da manhã, mas o café da tarde também, né? Um café da tarde, a gente proporciona a cesta de café também, não só de manhã, à tarde, datas conmemorativas. Todos os nossos produtos aqui, vocês foram ver depois os copos, eles vão com frases motivacionais, com o nome personalizado do cliente, que é para o cliente se sentir mais aconchegante e mais, como que eu posso dizer, personalizado. O nosso atendimento é personalizado. Por isso que cada copo, cada produto vai com o nome do cliente, né? Para ele se sentir cada vez mais querido, vamos dizer assim, entendeu? E, assim, falando no copo, tem uma bebida que só encontra aqui, que ela é verde. Isso, a nossa sobra italiana é de maçã verde. Só encontra aqui, no inverno de Itália. Você falou da torta de frango, mas além da torta de frango, eu sei que você tem outros aqui, inclusive o pão de mel de vocês, que é divino. O pão de mel é uma delícia. O nosso pão de mel, ele é sensacional. O diferencial dele, ele é recheado com pedacinhos de castanha, que dá uma crocança e dá aquela quebradinha, não fica tão enjoativo, sabe? Dá um tom a mais no produto. A torta de limão, né? Que é uma das sobremesas mais vendidas aqui, depois do nosso pão de mel. São os campeões de vendas aqui, que agrada o público. A gente tenta variar, temos vários outros produtos, mas o pão de mel e a torta de limão é os mais pedidos. Então, Leandro, agora convença o nosso telespectador camoiense e das cidades vizinhas a conhecer o seu espaço. Se você quer tomar um café da manhã, um café da tarde, fazer uma reunião de negócios, quer tomar um café excelente, vem para o Inverno de Itália, vem provar a nossa torta de frango, você não vai se arrepender. O assunto agora é para nós mulheres. Eu estou no Núcleo de Medicina Integrativa e vou falar com a doutora Sarita, ela que vem impactando mulheres de Cambuí e da região com o seu método de emagrecimento e vamos falar também sobre menopausa. Doutora, o que é Medicina Integrativa? Meu primeiro contato com a Medicina Integrativa foi quando eu fiz um curso voltado para doenças da tireoide. Quando eu trouxe o que eu aprendi lá para a minha prática do dia a dia, eu vi o tanto que isso impactava na vida das minhas pacientes. Então, eu transferi isso para o tratamento de pessoas que me buscavam para emagrecimento e também para as mulheres que estavam na menopausa. A Medicina Integrativa nada mais é que tratar o paciente como um todo. Esse paciente, ele deixa de receber o tratamento de forma passiva e passa a entender melhor o que acontece com ele. Isso melhora a adesão e o sucesso do tratamento é garantido. Antes de eu definir um diagnóstico e traçar uma estratégia terapêutica para esse paciente, eu preciso levar em consideração vários aspectos da sua vida. Então, como está o intestino, como está o sono, como é o estilo de vida desse paciente. E só então, eu explico para ele o que está acontecendo, ele adere muito melhor e a resposta, na maioria das vezes, muito boa. Agora, vamos falar de um assunto que ainda, infelizmente, é desconhecido até mesmo pelas mulheres. E por algumas pessoas, inclusive pelos companheiros, são taxados como depressiva, uma pessoa nervosa, uma pessoa chorona, que é a menopausa. O período da menopausa, ele é caracterizado como um ano com a parada da menstruação. E a gente vem de uma geração de mulheres que simplesmente ficaram desassistidas, né? Onde havia um mito sobre a reposição hormonal causar câncer de mama. Hoje nós sabemos que isso é, de fato, um mito, né? Que nós temos vários outros fatores que aumentam infinitamente mais o risco de câncer de mama. Então, essa mulher hoje, a mulher de hoje, que está menopausada, é uma mulher que tem uma vida ativa, é uma mulher que ainda trabalha fora, sustenta o lar e tem direito a ter qualidade de vida. Então, essa mulher, ela sofre com ondas de calor, ela sofre com alterações de humor, no sono. Quando ela entende que isso é esperado, que isso é mesmo desse período, e ela tem um suporte profissional, ela também se sente muito melhor. A gente consegue agregar, impactar de forma positiva, dar a ela qualidade de vida e uma longevidade saudável. É um assunto muito amplo que, em poucos minutos, não conseguimos falar sobre ele. Mas a doutora Sarita está aqui na clínica, é um amor de pessoa, recebe muito bem, ela dá liberdade e atende muito bem as suas pacientes. E você que tem suas dúvidas, venha aqui fazer uma consulta com ela, não é isso, doutora? É isso, serão muito bem-vindos e tratados. Com certeza. E continuando o nosso tour por Cambuí, viemos agora conhecer o hotel mais tradicional, o primeiro hotel de Cambuí, o Hotel José Maria. E eu estou aqui com a sócia proprietária, Rosana Ferraz, que vai contar um pouquinho da história, porque esse hotel tem história. Rosana, conta um pouquinho, para quem está nos assistindo, a história desse hotel. Começou tudo há 50 anos atrás, quando meu pai resolveu descer da serra, lá dos Ferraz, lá da Pedra de São Domingo, resolveu pegar a família. Naquela época eu tinha 5 anos, a Renata 3 anos e o Beto 1 ano. E nós resolvemos descer, meu pai mexia com fumo, plantava fumo, tirava leite, trabalhava na roça. E resolveu mudar de vida, trazer a gente para conhecer e vivenciar um outro momento da vida dele. Ele tinha 29 anos e minha mãe tinha 24 anos. Resolveram descer e começou toda essa luta, essa saga do Zé Maria. Primeiramente, ele comprou um bar, que fica hoje situado aqui em Cambuí, o bar lá na cama do Cainha. E começou a vender queijo, a minha mãe já foi direto para a cozinha e bilhar e queijo fizeram. E isso foi se transformando. Aí no fundo desse bar, era um bar bem grande, até existe hoje ainda lá. Tinha três casinhas, vamos dizer assim, três cômodos no fundo. E aí as pessoas procuravam, né? Olha, Zé Maria, já estou vindo para Cambuí e eu não tenho hotel. Ah, não tinha, tinha pensão só do seu Mané Galinha em frente, mas não tinha mais nada. E não consegue alugar para hospedar. E meu pai falou, não, mas não. E isso começou. Aí nós tivemos o nosso primeiro hóspede, que com meu pai começou essa hospedaria, vamos dizer assim. E nosso primeiro hóspede era uma pessoa muito ilustre aqui de Cambuí também, que é o dito funileiro. Ele estava iniciando um trabalho em Cambuí e veio, tinha 18 anos na época, e foi o primeiro morador, dito assim, do hotel Zé Maria, como começou. E aí começou, aí teve o dormitório Ferraz, aí nós fomos crescendo. Viemos ao lado do hotel Zé Maria hoje, arrendamos o hotel Marajoara, que era um hotel tradicional da cidade. Então assim, já tinha muitos anos, né? E aí nós arrendamos, ficamos por um tempo e fizemos a construção do hotel Zé Maria. E hoje vocês têm uma rede de hotéis, né? Sim, hoje nós estamos aí com três hotéis. Nós temos esse hotel Zé Maria em Cambuí há 40 anos. Temos também o hotel Zé Maria em Pouso Alegre também, que tem 28 anos. Também um hotel extremamente confortável também. E temos o hotel Ferraz, que é já de uma categoria econômica, um hotel no centro de Pouso Alegre. Meu pai sempre teve essa tendência de fazer hotéis do lado da igreja. Então ele sempre tinha essa intenção, né? Fez esse Cambuí e lá ele também fez do lado, localiza bem no centro de Pouso Alegre. E falando um pouquinho desse hotel aqui, quantos quartos você tem nesse hotel? Esse hotel nós temos 95 apartamentos, né? É um hotel que foi construído em etapas, né? Conforme meu pai ia captando dinheiro e ele ia fazendo. Então, assim, hoje ele está com 95 apartamentos sendo vendidos, né? Trabalhados. Nós temos também o café da manhã, temos estacionamento. Os apartamentos estão passando por um retrofit. A gente termina em 2024 com toda a reforma. E também temos uma novidade, em 2020, final de 2024 para 2025, a gente começa o projeto do novo hotel do lado aqui do Hotel Zan Maria. Um hotel de uma estrutura mais completa, com restaurante, com piscina. É o sonho do meu pai. É o sonho. Ele deixou isso escrito, né? Quando ele foi embora. Ele já deixou isso, essa planta já desenhada. E nós vamos seguir. Então, aqui o Hotel Zan Maria, ele é um hotel familiar, igual mesmo a Rosana falou. É ela e os irmãos, cada um, eles cuidam de um hotel. Rosana, é um prazer estar aqui com você. O prazer é o meu. Eu queria que você... Imagina, emoção. Isso é que é importante, né? Fazer falar com... Viver com emoção mesmo. E eu, passando por Cambuí, você não quer deixar um convite para quem está passando por Cambuí para vir conhecer o seu hotel? Claro. Como dizia meu pai, nós hospedamos mais porque amamos o que fazemos. Isso é um slogan que é dele. Então, isso é extremamente verdadeiro. Então, o Hotel Zan Maria está de portas abertas para quem deseja vir a trabalho, para quem deseja vir passear também na nossa Serra da Mantiqueira, né? E é isso. Eu agradeço imensamente. E chegamos ao final de mais um programa. Novamente, eu quero agradecer a todos os telespectadores, inclusive aqueles que têm mandado muitas mensagens para a gente, tanto no Messenger quanto no WhatsApp. Logo, logo chegaremos na sua cidade. E, mais uma vez, quero agradecer aos cambuienses e a todos os que participaram dessas quatro edições do programa. E eu quero fazer um agradecimento especial à Nelens Modas, que está me vestindo hoje, e também à Dual K Joias, que eu estou usando peças lindas dela durante todo o programa. E aí 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 E aí